Isso tá mega estranho. Bum! Você decidiu invadir a escolinha errada, intruso! Nova pontuação alta! Oi, crianças. Vocês viram tudo? Vim, pode gostar. Tá legal. Eu não ia contar pra ninguém, mas eu fiz um jogo de realidade virtual. Chefe, você lembra o que falou sobre as pessoas que mentem? Sim, sim. Se transformam em repolho. Mas eu estou falando sério. Nesse jogo, você pode ser um super espião ultracompetente que trabalha numa creche. Peraí, você criou um jogo de fantasia de ação onde você ainda trabalha aqui? Vou experimentar. Não, você não vai. Mas olha, eu vou demonstrar pra vocês na TV. Eu reproduzi minuciosamente a creche inteira, incluindo todos vocês, crianças. Vejam, esse é o Owen. É, protegendo seu queijo igualzinho à vida real. Puxa, esse jogo é super, super, super chato. Então você estava lutando com o Owen pelo queijo dele? Não. O jogo gera aleatoriamente um intruso. E eu tenho que derrotar ele pra proteger as crianças. Então, você se esconde aqui e joga um jogo sobre manter a gente seguro, enquanto ignora seu verdadeiro trabalho de manter a gente seguro? Ah, minha vida não saiu do jeito que eu esperava. Esse jogo de realidade virtual é a única alegria da minha vida triste, escura e insatisfatória. Bundo de aventuras em cartão. Triste vida real. Fantasia escapista. Preso com vocês aqui. Viver em doce, doce negação. Enfrentar minha própria insignificância. Eita, que soco no estômago. Será que estou sentindo empatia pelo chefe? Que horror! Então, eu serei bem claro. Se danificarem esses óculos VR qualquer um, a punição vai ser tão severa que vai fazer com que todos os outros castigos pareçam bolo com sorvete. É uma coisa ruim. Agora eu vou ao banheiro. Enquanto isso, não encostem. Eu declaro a mim mesmo como protetor oficial dos óculos. Fiquem longe. O quê? Você já estragou mais coisas que qualquer um. Eu devia estar no comando. Por favor, fique longe dos óculos. Se você quer proteger os óculos do caos, então você tem que ser o caos. E eu sou, baby. Eu vou ser tudo isso. Ai, não acredito. É a única vez que eu não queria destruir uma coisa. Eu sabia que ia dar nisso. Por que você pulou em cima? Eu não queria ser a única a não quebrar ele. A gente tem que consertar ou vai dar uma baita de uma encrenca, Izzy. Fica de vigia. Tá legal. Aí vem o chefe. Por que eles estão aqui? Eu quero jogar no meu jogo. Chispa, eu tenho... Crianças de mentira para salvar. É agora! Acabou pra gente! Puxa, deve ter tido a atualização do sistema. Os gráficos ficaram ainda melhores. Na verdade... Puxa, ele pensa que tá no jogo. Legal, agora vou achar o code. Ele sabe onde é que tá o meu envelope de missão. Se o chefe acha que o jogo tá funcionando... A gente pode se safar dessa. Não, com certeza ele vai acabar descobrindo.